Olá pessoal, canal da Helena Brasil Total. Vamos de notícias de famosos, gente? Em 2016, gente, Bruna Lombardi fez o filme Amor em Sampa, em que ela tinha 63 anos. Olha a sua boa forma, gente. O filme era dirigido por seu marido Carlos Alberto Ritzelli e pelo seu filho Kim Ritzelli, o filho dos dois, gente. E Carlos Alberto, gente, vai fazer 71 anos agora em julho e ele diz que ainda sobe em árvores, malha e joga basquete e é casada há mais de 30 anos com Bruna. Conta que a paixão é a base do relacionamento dos dois e diz que a família se divide entre dois lugares, Los Angeles e São Paulo. Mas quando ele está no Brasil, ele diz que não fica desanimado, não. O país sempre passou por crises e políticos sempre agiram de forma descarada. Os dois compartilharam, gente, esta foto recente na África do Sul. Mas o que eu quero mostrar para vocês, gente, é esta foto de Bruna Lombardi, que este ano ela vai fazer 64 anos. Ela postou essa foto no sábado e ela causou alvoroço na web e impressionou por sua beleza no Facebook. Gente, e ela fala assim, continue sempre aqui na minha página, fiquem comigo, este cantinho é nosso. Aqui só tem mensagens boas e no meio de tantas notícias ruins. E um dos seus seguidores disse assim, gente, ser bonita é uma coisa. Agora, ser bonita, inteligente, decente e excelente profissional é para pouquíssimas pessoas em um mundo de 7 bilhões de pessoas. Gente, olha que foto linda que ela postou no Facebook dela. Está com tudo em cima. Ela diz que ela só come coisa orgânica e não come carne vermelha. Está aí, gente? Eu adorei esta matéria com ela. Fazia tempo que eu não sabia da Bruna Lombardi, mas estou colocando aí para vocês, para quem gosta da atriz. Está bom, pessoal? Vou ficando por aqui, gente. Se inscrevam no meu canal, deixem o seu like, os seus comentários. Bye, bye, gente. Até meu próximo vídeo.